O tempo passou, o vento soprou, só pra lembrar de você De um cantarante, como será, do outro lado do mar O que ficou e o que se foi, a me esperar por nós dois Tudo que vai ser longe demais, só pra lembrar de você E se agora eu puder outra vez te encontrar, dentro do sonho E se agora eu puder te abraçar, dentro daquela canção E esse canto trouxe outra vez teu olhar, dias de luz, noites de paz Esperança de outra vez se encontrar, sempre o tempo de se acreditar O que há de melhor pra nós dois, ainda está pra chegar E se agora eu puder te veragu, nada, 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 nada E se agora eu puder te Brian Só pra lembrar de você Como será, será do outro lado do mar O que foi, o que se foi procurar por nós dois Tudo que vai ser de longe de nós Só pra lembrar de você E se agora eu puder te abraçar Dentro daquela canção E esse canto trouxeram através do olhar Dias de luz, noites de paz Ilusão de fazer o que a vida traz Sempre o tempo de se acreditar O que há de melhor pra nós dois Ainda está pra chegar O que há de melhor pra nós dois Ainda está pra chegar O que há de melhor pra nós dois Ainda está pra chegar Ainda está pra chegar Ainda está pra chegar